Música 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 Vai velho, dois Mano, eles não entraram, já morreram Música 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 Aqui ó mano, no canto ai time Porra time Pega na facas Relaxa Pega na faca, sacanagem Bora então Ótame dado de tu? Cadê ele? Pega na faca Pega na faca Pega na faca Opa, entendi sim Ah, mano, ia pegar na faca Se eu dei peco o cara, pro cara matar ele, o cara não matou Mas que pareça do ele Olha lá, Dino Ah, um quitou, um quitou E não ir pra um, pra dois Dois, isso é dois Tô gravando isso não, né, meu É um, é um, é um Cuidado aí, ô Jimi, se eu não morrer aí, cara Obrigado Passou o médico aí, ô Jimi, passou o médico aí Ele vai subir e dá pezinho, pô Beleza Peguei Deixa eu plantar Cleito aqui, desce aí Eu quero matar Apenas vai aí já Vai embaixo, vai embaixo Oxa vida, hein Oxa vida, hein Vem minha, apenas vai Mauro, chega aqui, Mauro Estameado Ah, porra Entrou mais não, velho Ah, esse morcegão O gamer aí era o maior mito, eu acho que ele tinha um canal no YouTube Também acho que ele acabou o hack, daí agora não é mais não Tô gravando Silêncio Silêncio Foi é dois É dois, é dois É dois, muro quebrado, muro quebrado, eu vejo tudo indo pro muro quebrado É muro quebrado menos, foi todo mundo pro muro quebrado, eles deram o pé Porra, aqui, aqui tem um Me dá pé Me dá pé Dá pézinho aqui pra mim, dá pézinho aqui, dá pézinho Vai, vai então, vai Vamos junto, vamos junto, bora Não sabe dar pé não, velho, aperta aí Ah, esse que tá Deixa kill, deixa kill Ah, velho Ah, para, velho Deixa kill na moral, mano Tem que ruxar pra pegar kill, na moral Início da rodada Agora eles tão com sete Mas calma, gente O cara ainda não entrou, esse gato Deu pé Deu pé no muro quebrado Tem um, tem, dá um Não, é um, é um É um, deru pé na um Mas só dois, deru pé na um Só dois Tá lá na base, vou pegar Vou pegar o médico O médico tá na base O cara vai me chamar de hack agora Pra que o mateiro é lixo Deixa um, deixa um Tá aqui o nosso, o meu corpo aqui, ó Lixão, lixão, lixão Tudo lixão Tem três lixão, os três tão lixão Tá, tá, fica aí, tio, fica aí, tá tão lindo, calma Tá mirando pra frente, tá, mirando Calma, feira, eu acho Iago Vou jogar essa sem morrer, sem morrer Beleza Atrás da do... Vai, tá, tá morrendo Vai, dá, mirando aí, gente Vai, ele aí, mirando assim Tá Ah, vou pegar na faca, na moral Vai não Tá, tá mirado, esses caras falaram Vai, Jimmy, vai, Jimmy Tá, tá mirado, é Tá, tá, mirado, hein Tá, não é creio Ah, só sobrou o Iago, velho Se eu matar os dois da faca, vocês me dão 30k? Não Vai, mata todo mundo Vai, mata todo mundo Sai, aí, tá na faixa Ele voltou, 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 deixa ele lá. Fica aí, velho, tá de boa. Olha lá, ele tá muito passando. Boa, 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 boa. Boa. Peraí, fica aí, não mostra a cara, não dá a cara. Fica aí. Eu acho que ele vai pro outro lado. Ele dá? Ele tá rolando. É, eu acho que eles saíram dali mesmo. Vai lá pra dois, vai pra dois, vai pra dois. Vai copar não, porra, não vai copar não. Um que tô. Um que tô. Peraí, em silêncio. Deixa eu aumentar o áudio. Ih, menino, desí o jogo. Fica aí, eu tô na dois. Tá aqui, tá aqui na Double Door. Caralho, você tá ouvindo? Não, não ouvi. Tá aí mesmo, tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Na faca? Não, acho melhor não, né? Tá aí, tá do seu lado, do seu lado, do seu lado. Direito ou esquerda? Direito, direito. Onde você tá com a faca? É, lá dentro. Vim sentar do seu jeito, do seu jeito aí. Não, mano. Porra, mano. Você tá do seu lado direito, você foi pra lado esquerdo? Porra. Defendo, tu. Cair do seu lado direito. Tá do seu lado esquerdo. Direito pra mim é esse aqui ó, eu to aqui direito Ah não, é pior Você que errou velho Não mano, é forte pra ele Que vale a zoeira mano Ah velho, eu mole Da HP aqui, da HP aqui Eu vou matar um médico Que foda Vai vem Rubinho Ah, matei um médico É só vocês lucharem A gente tá muito caído Alguém tá querido? Ah, o cara fechado Ah, o jado não é Boa Jay, boa Jay, moleque tio Jay, moleque tio Permiado, dei res Eu vi Cadê o cara? Ele não tá no mundo quebrado Equipe inimiga eliminada Pega o cara Plante a bomba Agora foi na faca desgraça Dois, vamo dois Inicio da rodagem Bomba de querida Ó irmão, vamo, vamos tomando junto Taca fumaça ai pra eles pensarem que é um Bora, 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 bora Correta Fala seu antigo só, que a bomba só saiu em mim Foda, tem um bom time Pera aí velho, barra ali Bomba plantada Tama essa facada Eu matei na faca Cadê o outro? Cadê o outro? Pegue o pombo 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 Pegue o pombo, agora Da life, da life Pegue o pombo Equipe inimiga e ligada Verdade bem sucedida Não tô na faca, dá pomo na faca Plante a bomba Não é que dá um combo Não é que dá um combo Não é que dá um combo Bomba de faca mesmo? Eu vou então Bora Vai to filho, vai na faca Bora Bomba Bomba derrubada Da haze Da haze Para com isso Tá tudo aí dando bomba Eu tô me matando desse filho Aqui, aqui, aqui Ó o cara aqui, ó o cara aqui Que merda Que merda Ai meu Deus Gravou, gravou? Gravei 5 5 Esse a gente tem que postar, hein, velho Eu tinha que cortar o alto Só na facinha, velho Olha os corpo a corpo lá, mano Open Eles querem open Só que é x5 Os dois que eu matei pela facinha Os dois que eu matei pela facinha Caraca Bora, bora, Jimmy Eles querem x5 Faz x5 Ah, se quiser a gente vai, né, velho Ué, velho, vamos dar um line aí Vai lá e funcionar É, pode ser O Só mais não que ele vai e volte agora Vambora então, mano Vambora então, mano